Amigos do canal, espero que todos estejam bem, voltando aqui com o vídeo Que é a continuação para ver se eu pôr o carro no ponto Vou ensinar o modo mais fácil, tá? Primeiro, a gente tá num Gol, tá? Motor AP 1.8i, tá? É um carro injeção monoponto Esse carro é ano 95, modelo 96, tá? É aquele já da Autolatina, tá? Volks e Ford, né? Deixar bem claro aí no vídeo Ó, eu tô desconfiado que esse meu carro ele pulou o ponto, tal Eu falei que ia fazer a continuação do vídeo, como é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar essa lata que tá aqui, tá? Vão soltar o coxim, tá? Senão a lata ela não passa aqui Eu tirei a grade Que era pra mim ter acesso legal aqui pra ver O que vocês vão fazer? Aqui, ó No mais moderno Você vai ter A letra OT Por exemplo, no multiponto Golf Polo Classic Que os demais modernos Vai ter uma capa aqui Onde eu tô com a mão Que vai ter uma seta aqui Marcando o ponto do comando de válvulas, tá? Então, esse meu Como é um carro antigo ainda Ele é um 96 Tá? Ele continua Igual os quadrados Tá? Até o último I Que é esse pontinho aqui, ó Deixa eu ver se consigo mostrar legal pra vocês Ó, deixa eu ligar uma luz aqui Ó, viu o pontinho? Tá? Esse pontinho Ele tem que tá rente A tampa de válvulas Tá? Igual o meu tá aqui, ó Rente Tá? Tá no rente Aqui na caixa de câmbio Onde tem a janelinha Tem que tá OT Tá? Vamos ver se o meu vai tá OT Olha a caixinha Deixa eu ver se eu consigo enxergar bem perto Ó Se vocês verem Não tá em OT Meu carro, ele tá Fora de ponto Tá bom? Então, o que acontece? Eu vou Eu vou pôr ele no ponto Eu vou mostrar pra vocês Aí vocês tem que pôr no ponto aqui Tá? Tem que tá em OT Tá? Aqui no distribuidor, ó Vocês vão ver Tem um risco Viram aqui, ó Aqui é o ponto do primeiro cilindro Aqui também tá fora Tá? Então E aqui Que é o mais complicado Aqui na polia aqui Ela também marca Tá? Deixa eu ver se eu consigo pôr uma luz Pra mostrar pra vocês aqui Viram aqui, ó Olha lá o ponto Lá tem uma linha também que marca Tá fora Então meu carro Matematicamente Ele tá Fora de ponto Tá bom? Aí eu vou dar uma olhada aqui Que eu tenho que Pôr no ponto E pra pôr no ponto O principal Esticador Tá? Aqui dentro Você tem Aqui no centro A polia Do Do comando do Do distribuidor E da bomba de óleo Então ele Eu vou sincronizar Com a correia Tá? E vou montar Eu mostro pra vocês O carro já no ponto Tá? É o modo mais simples Que tem Tá? Eu levanto o carro Aqui, ó E eu rodo O pneu Em quinta marcha Pra poder Ajustar o ponto Aqui, tá galera? Já volto já E o principal Aqui Que vocês não podem esquecer Pra fazer todo esse serviço Chave 13 Distribuidor Coxim É a mesma chave 13 Tá? Aqui É uma L10 Tá bom? Uma L10 E aqui, ó Que é esse aqui É uma Allen 6 Ó Tá? Pra você poder Tirar a lata aqui Tá? Senão você não Consegue Tá aqui, ó Eu vou folgar aqui Vou colocar o distribuidor, ó Pra quê? Pra ele poder Fazer o sincronismo Aqui, ó Ó, viu? Tá? Ele tem que Tem que fazer o sincronismo Legal Viu? A gente deixa A princípio assim E eu já vou soltar A correia pra pôr Ó Aqui, ó Pra a correia Solta Eu consigo Rodar o rotor Pra onde eu quiser Então aqui Deixa eu pôr uma luz Aqui pra vocês verem Ó Aqui eu já coloquei No ponto, ó Você pode ver Que, ó Tá? O risco Da Do distribuidor Com o risco Da Do cachimbo Tá? Batendo Sem contar Que a gente tem que Prestar atenção Aqui, ó Nesse conector Aqui, ó Tá, ó Esse conector amarelo Ele tem que tá Virado pra cá Pra você poder Adiantar e atrasar O meu tava colado No bloco Tá? Eu da outra vez Que eu mexi Eu não prestei atenção Nisso Agora, hoje Ele já tá conectado Direitinho, tá? Aí, agora A gente olha aqui Vê se ele continua Em OT Olha lá Ó, OT Tá? Deixa eu pôr aqui Bem rente Pra vocês verem Ó Tá? O carro continua Em OT Tá? E aqui O comando, ó Ele tem que tá Com o pininho, ó Olha lá O pininho tem que tá Rente A tampa de válvula Tá? Agora eu vou dar uma verificada Vou pôr a correia E vou fazer o esticamente E eu mostro pra vocês Tá? E voltando Então é o seguinte, ó Já tá com a correia colocada Tá bom Qual os parâmetros Que eu usei aqui Tá? Eu usei o da fábrica Tá? Ó Ponto OT Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu iluminar aqui Pra vocês verem Ó Tá? Tá em OT Tá bom? Engraçado que dependendo do ângulo Que olha aqui, ó Pronto Dá pra ver que tá em OT Tá? Distribuidor Ó A marca Também na linha Comando Pontinho Junto com a Olha aí, ó Com a junta da tampa de válvula Tá? Então aqui é o seguinte, ó Aqui ele já tá tudo Pronto pra dar a primeira partida Tá? Aí o que acontece? Como eu tô sem a pistola de ponto No momento Ela vai chegar daqui a pouquinho O que que a gente faz? A gente ilumina lá E coloca nove graus Manualmente Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Então eu vou aqui Aqui Mandei aqui, ó Peraí Ó lá, ó Tem, né? Aí a gente vem Aqui o carro tá engatado em quinta marcha, ó A gente vai até nove graus, ó Ó Seis Nove Deixa eu ver Ó Nove graus, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar legal aqui E focar Ó lá, ó Nove graus Na seta Tá? Esses nove graus Aí você compensa no distribuidor aqui, ó Ó lá Pode ver que deu ponto já, ó Ó Ponto, ponto, ó Ó Entendeu? Do jeito que ele tá aqui, ó Eu vou fazer Tudo ao vivo aqui Tá? Eu não vou parar a filmagem Vou montar aqui, ó Distribuidor Primeiro Já que eu vou montar Eu vou fazer diferente Eu vou pôr a capinha daqui Ó ela aqui Pôr a capinha Bosch Né? Ela é aqui assim, ó Aqui Aí encaixou Ó Encaixou direitinho Capinha no lugar Aí eu vou Venho com o distribuidor Vai, travou aqui Deixa eu ver se eu tenho que fazer tudo com uma mão só Peraí Não vê que entrou o zoom aqui Com uma mão aqui é outro Peraí que eu vou travar o distribuidor Aqui, ó Travei o distribuidor Tá? Agora aqui, ó Eu vou desligar essa lâmpada Ó E vou dar uma partida nele, ó Vocês vão estar junto comigo na primeira partida Aqui, ó Vamos ver se ele pega, ó O que é esse cachorro aí? Oi Oi Ó Ó Vamos lá Vamos ligar Ó Ó O motor funcionou, tá? Ó Ó Ó Aí agora é o seguinte Agora eu vou pincar a pistola E a gente vai pôr no ponto Pra ver se ele tá em ordem Dá acelerada Entendeu? Esse barulho aqui é o cárter que eu soltei O protetor Já dei uma limpada Ó Motor funcionando Entendeu? Eu vou desligar agora E vou dar uma última verificada, tá? Já mostrando pra vocês tudo montado Como eu falei, voltando Ó Aqui tá a pistola, tá? Que eu vou usar Motor já ligado Aqui é o seguinte O ponto inicial É nove graus, tá? Por ser um carro em gestão eletrônica monoponto Então Todos os monopontos Trabalham com Com nove graus, tá? Eu tô com a pistola aqui Agora eu vou conferir o ponto Eu não sei se dá pra mostrar Aqui no celular No revólver Mas ele já tá com nove graus lá Ó Ó lá, tá Nove graus É que no celular não dá pra mostrar Eu vou esperar a ventoinha desligar Entendeu? Vou ver quantos giros tá marcando aqui Ó Tá com novecentos giros No painel, ó Tá? Tudo certinho Ó Ventoinha desligou Vamos voltar a ver Ó É que eu não consigo mostrar aqui Que dá um flat Mas é isso Tá? Ele tá no ponto Com nove graus Né? Agora Eu vou montar Lembrando que Todo carro com injeção eletrônica Que tem distribuidor Você tem que tirar Essa pecinha aqui Ó Que eu sempre esqueço De falar Tá? Essa pecinha aqui Ela é Ela é a chamada de short plug Tá? Ela fica escondida Aqui atrás Ó Deixa eu achar Que conectou o conector dela Aqui na minha mão Tá? Depois que pôs no ponto Direitinho Aí é só Desligar o carro Conectar Tá? E esperar Depois o módulo Fazer a leitura Tá? Quando for ligar o carro Novamente Tá bom? Aí ó Funcionando Plenamente Tá? Ó Motor paradinho Não chacoalha Tá? E é isso Bem simples Tá? Correr aqui Ó Ponta tudo direitinho Funcionando Corretamente Tá? Aí eu vou montar Tudo direitinho Dar uma acelerada Pra mostrar Pra vocês Tá? Que eu não posso acelerar Porque ele tá com Com o sistema De avanço Desligado ali Né? Que é o short plug Tá? Estarei ligando Aí eu mostro Pra vocês Tá? O carro já Com toda a lataria Tudo montado Aqui ó Já temos o motor Montado Tá? Ó Coximo no lugar Lata no lugar Distribuidor no lugar Né? Todo montado Direitinho Aqui ó Parte elétrica Tal Reforço negativo Da bateria Colocado E agora eu vou Vou ligar o motor Pra gente Dar uma olhada Pistolinha de ponto Ó Essa aqui é muito boa Indutiva com avanço Muito boa E rapaziada Antes de eu Ligar o motor Aqui Lembrando Quem for Pôr esse motor No ponto Primeiramente Tá? É... Pra ficar mais leve Você pode levantar Essa roda Aqui Engatar Uma quinta Marcha Lá dentro Tá? E... Só que antes Tira A lata Da Correia dentada Esse modelo Específico Do meu Que é o bola Você tem que tirar O coxinho frontal Tá? É só afastar ele pra frente Você soltou os parafusos Aqui ó Ó Tem dois parafusos Lateral Que eu tô com o dedo Aqui ó Você empurrou ele Pra frente Aqui a lata Já sai A correia Necessariamente Não precisa tirar Então aqui São duas porquinhas Tá? Com uma chave Dez Ou L Ou dez Estrela Aqui ó Aqui onde eu tô Com o dedo Também É uma porca Só que é com Você solta ela Com uma chave Em Allen 6 Tá? Aí você já consegue Liberar aqui Tá? Liberando aqui Aqui no distribuidor No pezinho dele Uma chave 13 Tá? Pra você poder avançar E atrasar Tá? Lembrando que Aqui é igual um relógio Né? Relógio ele anda Horário Então Pra trás Eu adianto E pra frente Eu atraso o motor Tá? E aqui Lembrando que tem A janelinha Olha ela ali Tem a janelinha aqui Que você pode ver Os graus Né? Do avanço Do motor E conferir Primeiramente O ponto Que é OT Tá? Aqui Na polia É Motores antigos Igual o meu AP 1.8 Monoponto Tem a bolinha Que você põe Faceado Aqui Com a tampa De válvula Aqui Tá? Na direção Da junta Tá? Aqui na frente No plástico Tem a seta Aí você põe A polia Na marca Tá? Mas se você pôr O OT lá Atrás Aqui Já vai tá Em ordem Tá? Outra coisa Importante Que eu Que a gente Indica E fala pra todos Que vão fazer Esse tipo De serviço É desmontar Essa frente Toda Arrancar As duas Polias Pra arrancar Toda a parte Plástica Daqui Por quê? Porque aí você Consegue pôr Em sincronismo O distribuidor Que é a terceira Polia Que vai aqui Tá? Do comando Do distribuidor E bomba De óleo Tá bom? Você pôr Tudo nas marcações Aqui Você já vai Tá totalmente Tranquilo Tá? Agora Se você Não conseguir Não quiser Tirar a parte Plástica Aqui na tampa Quando você Tirar aqui O distribuidor Vai ter um risco Na carcaça Do distribuidor Que dali Saiu o primeiro Cilindro Então quando você Põe em OT Você pode pôr Na linha Também O cachimbo Na risca Da carcaça Que também Dá certo Pra depois Poder avançar Na pistola Tá? Feito tudo isso O principal De tudo Essa pecinha Aqui atrás Escondidinha Aqui ó No limpador Aqui Do lado Da bateria Ó Ó ela Aqui ó Essa pecinha Cinza Aqui ó Tá? Ela É o que faz O controle Do avanço Aqui tá? Não podemos Esquecer Que esse carro É um carro Com Injeção eletrônica Monoponto Então É O que faz O avanço Do distribuidor É o módulo Então Pra eu poder É Ajustar manualmente Na pistola Eu tenho que tirar O short plug Que é essa peça Aqui Tá? Eu retirando ela O carro fica Como se fosse Um motor carburado Aí eu consigo avançar E atrasar Aqui no distribuidor E consigo O principal Enxergar Aqui na janela Aqui Com quantos graus Eu tô deixando o carro Tá? Lembrando que Esse motor Que é monoponto É Ponto inicial No manual É 9 graus Tá? É Tem mecânico Que gosta De deixar com 12 Esse meu aqui Eu ainda vou dar Uma volta de teste Pra ver Mas ele tá Com 9 graus Eu vou deixar Original de fábrica Tá? É A gente fala Em deixar em 12 Mas pelo fato Do nosso combustível Hoje né Ter bastante álcool E tal E então A gente Deixa ele Com 12 graus Tá? Agora eu vou Dar uma partida Nele aqui Pra mostrar pra vocês Tá? Depois de tudo Montado Vai ser a primeira partida Ó Ligou Aí ó Motor ligado Direitinho Tá bom? Tá? Vou dar uma acelerada Nele aqui um pouquinho Ó Ó Tá? O carro continua Valente Tá? Eu tenho que dar Uma arrumada No protetor Do cárter Aqui Que eu deixei ele Eu tenho que apertar Ele Na verdade Que ele tá solto Porque eu tenho que fazer A limpeza do motor Tá? Inclusive Deixa eu mostrar Aqui ó Ó 900 Tente giro no painel Se inscrever no meu canal Pensa num carrinho Vídeo 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 Vídeo